Olá, crianças! Sou a professora Carol e vim mostrar para vocês hoje uma brincadeira que se chama Escala Musical. Para montar esse jogo, vocês vão precisar apenas de lápis e papel. Esse jogo trabalha nossa atenção, nossa memória e nossa paciência. Vocês vão cortar esse papel em sete pedaços e escrever as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O dó vai aparecer duas vezes, então vamos colocar ele apenas uma vez. Por isso que vamos cortar apenas em sete pedaços e não em oito. E vamos escrever. Esse jogo é muito divertido, porque sempre que a gente pegar duas sílabas, o dó. Vocês vão pensar que palavras vocês podem formar que começa com dó. E vocês vão jogar isso em grupo, com a família, com os amigos. É um jogo super divertido. Eu espero que vocês gostem. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Agora, vamos montar nossas fichinhas da Escala Musical. Na Escala Musical. Na Escala Musical, vocês vão separar sete pedacinhos de papel. Vou pegar minha folha e dobrar. Aqui, vou dobrar de novo, do mesmo tamanho. E cortar. Aqui, vocês vão fazer alguns pedacinhos e dobrando, dobrando eles. Como se fosse uma sanfona. Aqui, vocês vão cortar esses quatro pedaços. Vocês podem estar utilizando a régua. E fazer a mesma coisa com esse aqui. E aqui, dos papéis que cortamos, sobraria oito. Mas aí, eu tirei um para ficar com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu vou escrever as palavras das notas musicais. Da Escala Musical. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Lá. Si. E seria o dó, mas já temos o dó. Então, não vamos repetir os números. Depois que vocês escreverem os números, vocês vão dobrar ele no meio. Todos eles no meio. Para que ninguém veja qual é a letra, qual é a sílabas escrita. Se vocês conseguirem ver, vocês podem dobrar um pouco mais. Olha só. Na hora que eu embaralho, algumas pessoas podem estar lendo. Vocês vão chamar o primo de vocês, a mãe, o pai, alguém da família para estar jogando com vocês. vocês vão dobrar um pouquinho mais para que o seu colega não veja, ninguém veja, o que está escrito nos papéis. E aí, vocês vão embaralhar esse papel bem. Vocês vão pegar um papelzinho. E vamos ver qual vai ser o nosso primeiro. Fá. Com Fá, podemos formar a palavra Fada. Então, sempre que vocês pegarem um papelzinho, vocês vão ver as duas primeiras sílabas e que palavra podemos formar com aquela. Exemplo, peguei o Fá, que pode falar Fada. Como Fada, Faca. E aí, depois que pegamos esse, colocamos de volta junto. Embaralhamos de novo e pegamos outro papelzinho. Mi. Milho. Então, você e seu colega ou alguém da sua família vai jogar com você. E sempre que você vai pegar um, depois seu colega vai pegar outro e vocês têm que formar palavras. Se ele não conseguir, você pode tentar e vai marcar ponto para você. Boa sorte, crianças. Eu espero que vocês gostem dessa brincadeira. Beijos.